Eu quero mais Eu quero mais Ver você mais feliz É o que me faz feliz Eu não gosto de confusão Prefiro beber e eu televisão Ver você mais feliz É o que me faz feliz Eu não gosto de beber Não gosto de fumar Me tão bem quanto meus pais Eu não quero mais Gosto de ver novela de Manuel Carlos Gosto de ficar sem fazer nada Ver você mais feliz É o que me faz feliz Ver você mais feliz É o que me faz feliz É o que me faz feliz